Começa a operação especial de funcionamento dos principais aeroportos brasileiros. A meta é garantir a segurança e o conforto de quem vai viajar durante as festas de fim de ano. Veja também, Brasil é o quarto país em produção de energia renovável. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 70% das obras de integração do Rio São Francisco foram concluídas. O projeto vai levar água para 400 municípios do Nordeste que sofrem com a seca. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 70% das obras de integração do Rio São Francisco já foram concluídas. Assim que ficar pronto no próximo ano, o projeto vai levar água potável para quase 400 municípios do Nordeste que sofrem com a seca prolongada. O projeto de integração do Rio São Francisco está de acordo com o cronograma previsto segundo o Ministério da Integração Nacional. Até o mês de novembro, quase 70% das obras foram concluídas. O restante já está contratado e em andamento. A integração vai levar água para cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca prolongada em 390 municípios do semiárido. O empreendimento é considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. São 11 mil trabalhadores distribuídos pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A integração está organizada em dois eixos de transferência de água. O eixo norte, que vai levar água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, a partir da captação no Rio São Francisco, próximo à cidade pernambucana de Cabrobó, e o eixo leste, que vai beneficiar as regiões do agreste de Pernambuco e da Paraíba, com a captação de água do Lago da Barragem de Itaparica, no município de Floresta, também em Pernambuco. Ao todo, as obras projetadas têm 477 quilômetros de extensão e devem recuperar 23 açudes. São quatro túneis, 14 aquedutos, canais que conduzem a água, nove estações de bombeamento e 27 reservatórios. A conclusão está prevista para 2015. Começou hoje e vai até o dia 10 de janeiro o esquema especial de funcionamento dos principais aeroportos brasileiros. A ideia é garantir a segurança e o conforto dos cerca de 20 milhões de passageiros que devem passar pelos terminais no período das festas. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Essa operação também inclui medidas para evitar atrasos nos voos agora no fim do ano. Quem conversa com a gente é Paulo Henrique Poças, da Secretaria de Aviação Civil. Bem, entre essas medidas está um reforço de 87% nos agentes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. De que forma vão atuar esses agentes? Boa noite. Boa noite a todos. A agência tem um papel muito importante, especialmente com a questão de defesa dos direitos do consumidor. Existe a Resolução 141, que é os direitos quando há um atraso, um cancelamento ou preterição de voos. O consumidor tem direitos a serem respeitados pelas companhias aéreas. Então, a gente espera durante esse final do ano, como há um aumento de 7% em relação ao dezembro do ano passado. Então, há uma quantidade maior de passageiros. A agência tem esse papel de fiscalizar as empresas aéreas e os operadores aeroportuários em relação não só ao consumidor, mas também na questão de segurança das operações. Bom, a outra medida é um reforço de 20% em órgãos, em agentes públicos. Em que áreas vai haver esse reforço de 20%? Esse reforço foi decidido pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, em que fazem parte Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro. Então, dentro da área de controle migratório vai haver esse reforço, o controle aduaneiro, o controle fitossanitário e o controle sanitário. Por quê? Da mesma forma que a agência reguladora, nós vamos colocar bastante reforços nos aeroportos, especialmente nos órgãos públicos, para que o público que vai passar lá, que é esse aumento de demanda, ele passe com fluidez e tranquilidade pelos aeroportos. Da parte das companhias aéreas, qual é o compromisso? Quais vão ser as medidas das companhias para evitar, por exemplo, atraso nos voos? Importante você falar isso. Não foi só os órgãos públicos, não foi só o setor público que fez compromissos. A área privada também fez. Então, aeroportos, por exemplo, manutenção preventiva de escadas rolantes, de elevadores, cuidado com a parte elétrica também, isso é importante. No caso das empresas aéreas, aviões de reserva, tripulação total do check-in, ou seja, a gente não pode ter check-ins vazios durante esse período, e não praticar overbook, ou seja, não vender mais do que foi anunciado para a venda. Então, há uma série de compromissos feitos entre todos os órgãos e entre também a área privada para que o passageiro possa passar pelos aeroportos de forma tranquila e é isso que nós esperamos. Muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Paulo Henrique Poças, da Secretaria de Aviação Civil. E lembrando, como disse o Paulo, essa estimativa de 20 milhões de passageiros agora no fim do ano nos aeroportos corresponde a um aumento de cerca de 7% em relação ao movimento registrado no ano passado. Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pela entrevista e pelas informações ao vivo. E este ano, 170 milhões de reais foram investidos em equipamentos de segurança para os aeroportos brasileiros. Os recursos da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, foram usados para comprar raio-x de cargas e de detecção de explosivos e drogas, além de carros de combate a incêndio. O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da ANTT, já conta com mais de um milhão de cadastros. Além de dar mais segurança para quem contrata o serviço, o registro ajuda a regularizar os trabalhadores do setor. José trabalha com transporte de cargas há 10 anos. A 13, ele e o irmão, são sócios de uma transportadora de mudanças. Com quatro caminhões e uma equipe de 12 pessoas, a transportadora atende em todo o Brasil e está em dia com o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da ANTT. Acredito que também passa uma segurança para a empresa, ou para o cliente, que saber que a empresa é cadastrada, está toda legalizada. A ANTT também traz alguns benefícios através do cadastro e com o governo federal, traz para a nossa empresa. O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas é obrigatório para todos os veículos de carga que façam transporte rodoviário mediante remuneração. Aqueles veículos da categoria aluguel, com placas vermelhas e letras brancas, e capacidade de carga igual ou superior a 500 quilos. O cadastro traz uma série de benefícios para o transportador e para o usuário. A contratação desse seguro é obrigatória. Grandes embarcadores hoje já não contratam transportadores que não tenham registro, visto que contratar transportadores para fazer transporte rodoviário de cargas que não estejam habilitados constituindo uma infração. No ano que vem, o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas deve passar a funcionar em sistema eletrônico para facilitar o fluxo dos transportadores e também a fiscalização da ANTT. A mudança vai passar ainda por consulta pública. O último lote da restituição do Imposto de Renda 2014 já está na conta dos contribuintes. Também foram pagos lotes que faltaram de anos anteriores. Ao todo, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram pagos para quase 1 milhão e meio de pessoas. A restituição fica disponível no banco durante um ano. A Receita Federal informou ainda que quase 940 mil declarações ficaram retidas na malha fiscal. O principal motivo foi a não declaração de rendimentos. Para saber se teve a declaração liberada ou tirar dúvidas, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone. Mais facilidade para as empresas que desejam exportar. Um site uniu todos os órgãos e sistemas envolvidos nos processos de exportação e importação. É o portal único de comércio exterior. O site está sendo desenvolvido em etapas. Hoje, foi lançada a ferramenta que permite anexar documentos de comprovação de forma eletrônica, eliminando o uso de papel. A grande novidade desta etapa do portal único de comércio exterior é a possibilidade de anexar documentos, como faturas de comércio e laudos técnicos de forma eletrônica, com assinatura digital. Todos os arquivos poderão ser compartilhados entre órgãos do governo. Esta iniciativa vai eliminar o envio de documentos em papel e evitar o deslocamento aos órgãos públicos. A anexação eletrônica é talvez um grande exemplo de uma redução direta de custos e, portanto, aumento de eficiência. A nova etapa vai começar a ser operada em projeto piloto no Distrito Federal e em estados como Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O programa portal único de comércio exterior está sendo desenvolvido em etapas pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO, com previsão de ser concluído em 2017, para aumentar a competitividade da indústria brasileira. A meta final do programa portal único de comércio exterior é reduzir o prazo de exportação de 13 para 8 dias e para importação de 17 para 10 dias. A economia é significativa, deve chegar na casa só no primeiro ano em torno de 2 bilhões de ganho para o setor exportador, importador, para aqueles que operam no comércio exterior, só com as medidas iniciais do portal. Uma maneira ainda mais fácil para acessar os programas e benefícios do governo federal é o portal MDS para você. Lançado hoje, o site tem uma linguagem simples e direta. O MDS para você foi desenvolvido em seis linhas temáticas para garantir mais agilidade na hora de encontrar o que se procura. Pelo site, é possível ter acesso, por exemplo, ao Cadastro Único, ao Bolsa Família, a informações sobre segurança alimentar e nutricional, além de cursos de qualificação profissional. O site ainda dá acesso ao Banco de Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com informações e estatísticas completas sobre as ações e programas do Brasil Sem Miséria. Para acessar o portal, basta digitar mdspravocê.mds.gov.br. Este ano, mais de 120 mil agricultoras já tiraram documentos como carteira de identidade e de trabalho, de graça. É o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Carandina. Pois é, Aline, os mutirões itinerantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário já emitiram este ano mais de 270 mil documentos. E quem vai conversar com a gente é Elisângela Bezerra, lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenadora, que tipos de documentos são emitidos? Boa noite. Boa noite. Então, os mutirões emitem toda a documentação civil, trabalhista, previdenciária, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, alguns documentos de inclusão produtiva, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é a DAP, além de carteira de pescadoras, entre outros, de acordo com a realidade de cada estado. Documentos, por exemplo, de certidão de nascimento para as crianças também? Também. Certidão de nascimento o mutirão emite também. Por que o foco deste mutirão são as mulheres? Porque, historicamente, as mulheres foram as que menos tiveram seus direitos de cidadãs assegurados, tiveram menos acesso às políticas públicas e menos acesso à documentação básica, que é, inclusive, o que garante é acessar as políticas públicas. Então, por isso, o foco é principal nas mulheres. Emite também documentos para homens, mas a prioridade é emissão para as mulheres. A posse desses documentos também garante que essas mulheres tenham acesso a serviços públicos e a direitos? Isso, exatamente. Então, para acessar crédito ou qualquer programa de acesso à inclusão produtiva, elas precisam ter a documentação básica, a carteira de identidade, o CPF, enfim, em algumas situações, carteira de trabalho. Então, isso é o que permite elas acessar outras políticas públicas. O mutirão também prevê, por exemplo, a inclusão dessas mulheres no Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal? Sim, sim. Além da emissão de documentos, tem o cadastro no Cad Único, tem o cadastro no Bolsa Família também, que faz parte dos serviços ofertados pelo mutirão. Muito obrigado, Elisângela Bezerra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelas informações. E para o ano que vem, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural pretende expandir as atividades na região norte com a compra, com a aquisição de duas embarcações que vão ser usadas no estado do Pará. Aline. Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. O Brasil já é o quarto maior país em produção de energia por fontes renováveis, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. A conclusão é do Ranking Mundial de Energia e Socioeconomia, uma publicação do Ministério de Minas e Energia. Na geração eólica, o país subiu cinco posições, passando de vigésimo em 2012 para décimo quinto em 2013. Na produção de etanol, o Brasil se manteve na segunda posição em 2012, perdendo apenas para os Estados Unidos. O mesmo ocorreu na produção de biodiesel, com a manutenção da quarta posição, superado apenas pelos Estados Unidos, Alemanha e Argentina. Definidos neste domingo em Lima, capital do Peru, os pontos centrais para um novo acordo climático global. Mais de 190 países, entre eles o Brasil, participaram da 20ª COP 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A meta da cúpula é debater medidas para conter o aumento da temperatura média do planeta, que provoca mudanças no clima. O Brasil reafirmou o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes. Entre as ações praticadas pelo governo brasileiro, está a redução do desmatamento da Amazônia. Na COP 20, foi aprovado que os países membros da conferência devem definir de forma clara o que vão fazer para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. O documento aprovado pela COP 20 vai servir como base para um novo acordo climático a ser firmado no ano que vem na cúpula de Paris e que entrará em vigor em 2020. O Ministério da Saúde liberou mais de 47 milhões de reais para a compra de próteses dentárias. Com esses recursos, o número de próteses será ampliado em 54%. Cerca de 270 mil brasileiros devem ser atendidos. A iniciativa reforça as ações do programa Brasil Sorridente, que tem como meta garantir a prevenção e a recuperação da saúde bucal da população brasileira. O programa de ampliação ao acesso odontológico é de graça e é feito por meio do Sistema Único de Saúde. E foi prorrogado o prazo para que as pessoas possam opinar sobre as regras de funcionamento das comunidades terapêuticas. Essas comunidades oferecem acolhimento e tratamento para pessoas com transtornos causados pelo uso ou dependência de drogas. O novo prazo para envio das sugestões será até 28 de fevereiro de 2015. O objetivo é criar uma legislação para fortalecer esses locais. Para encaminhar as propostas, acesse a página do Ministério da Justiça. Foram liberados 8 milhões de reais para os serviços de atenção à saúde de usuários de drogas em cidades das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. O dinheiro será usado no tratamento pelo Sistema Único de Saúde de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e também com problemas causados pelo uso de crack, álcool e outras drogas. Até quinta-feira, a saúde do trabalhador é tema de uma conferência do Conselho Nacional de Saúde. O evento conta com a participação de mais de mil pessoas e quer aprofundar o debate para reduzir o número de mortes no trabalho. Vamos saber os detalhes na reportagem de Carolina Becker. Esta é a quarta conferência nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente vai conversar agora com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, quem participa dessa conferência e que assuntos serão discutidos? Nessa conferência, nós vamos ter mais de 1.100 delegados que foram eleitos em conferências regionais envolvendo vários municípios e depois na etapa estadual. Nós tivemos conferências estaduais em todas as 27 unidades da federação, com representantes de sindicatos, de centrais sindicais, dos trabalhadores da saúde, dos gestores da saúde. Então, aqui nós teremos os representantes, tanto dos usuários do sistema único de saúde, como aquelas pessoas que representam os trabalhadores, os trabalhadores da saúde e os gestores. E nessa grande conferência também vai ser debatido, principalmente, aqueles temas de interesse da saúde do trabalhador e da trabalhadora, a implantação da nova política de saúde do trabalhador e da trabalhadora e todos os temas relacionados com o desenvolvimento econômico e o aumento da saúde aos trabalhadores e trabalhadoras do país. O Brasil está hoje no quarto lugar no ranking mundial de mortes no trabalho. Qual que é o motivo dessa situação? O que pode ser feito? Para fazer comparações internacionais, é melhor quando a gente usa taxas, né? Porque como o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, em números absolutos, sempre o Brasil está numa posição de ter um número muito elevado. Mas, indiscutivelmente, o Brasil é um dos países do mundo que, reconhecidamente pelos organismos internacionais, tem se organizado para garantir melhores condições no trabalho, tanto por meio de legislações, como pelo trabalho integrado entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência. Nós temos aumentado o registro e a vigilância sobre os óbitos no trabalho. Nós temos aumentado o número de unidades de saúde, que, no nosso caso, são os centros regionais de saúde do trabalhador, que trabalham de maneira articulada com emergências, com a rede de serviços de saúde, para que a gente registre bem o que acontece com a saúde do trabalhador, inclusive os óbitos. E, mais ainda, que cada óbito desse, que cada acidente grave, gere uma inspeção no local do acidente, se tome medidas preventivas para evitar que eles continuem acontecendo. Chegar até quem não tem acesso aos serviços públicos é o Busca Ativa. O sistema faz parte do programa Brasil Sem Miséria e já ajudou mais de 1 milhão e 300 mil famílias em todo o país. Desde 2011, a dona Marinalva Araújo mora no assentamento Pequeno William, a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Antes de se mudar, o sonho dela sempre foi ter um terreno como esse para ganhar a vida plantando hortaliças e criando galinhas. Quando se mudou, não imaginava que ainda precisaria de muito mais para tocar o negócio. Foi aí que a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, do Distrito Federal, chegou até a dona Marinalva e a encaminhou para programas do governo. Paixão pela terra, a gente tem vontade de trabalhar, mas só que sem verba não tem como se fosse nada. Então, com esses projetos, viabilizou a nossa produção. O que a Emater fez foi a chamada busca ativa, quando é o governo que vai atrás do cidadão para mostrar a ele quais programas podem ajudá-lo a melhorar de vida. Eu acredito muito na possibilidade dessas famílias começarem a ter o acesso à Bolsa Família para seu sustento, mas que possivelmente a médio e longo prazo eles já saiam desse programa, porque migraram para programas produtivos. E eles passam a ter a sua subsistência segurada por eles mesmos. Pelo busca ativa, as pessoas são incluídas no cadastro único, que é a porta de entrada para os programas do governo federal. Por meio deste cadastro, é possível ter acesso a programas como Bolsa Família, Pronatec, Tarifa Social de Energia e fomenta as atividades produtivas rurais. O sistema de busca ativa faz parte do programa Brasil Sem Miséria, que desde 2011 já incluiu mais de 1 milhão e 300 mil famílias. Mas o governo acredita que esse número pode ser maior. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é que pelo menos mais 150 mil famílias precisam ser encontradas pelo sistema de busca ativa. Nós praticamente já universalizamos as pessoas que tinham, as famílias que tinham que estar no cadastro único. Isso já está praticamente universalizado. Agora, essa busca que envolve uma nova forma do Estado chegar para o conjunto dos serviços, essa continua. E a busca ativa também para o cadastro único continua. Agora ela vai virar uma política permanente, não mais uma força-tarefa. Programas que ajudam pessoas como a dona Marinalva a sonharem cada vez mais alto. A gente tem planos de aumentar a criação de galinhas, né? E de hortaliças também, que a gente está ampliando. É bom também, além de trabalhar integrado com a natureza, produzindo saúde, junto com a família, né? E fazendo o que gosta. Mais informações sobre a busca ativa do governo federal na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!